Oi pessoal, muito boa noite, 7 horas 21 minutos desta quinta-feira e vamos com ânimo porque amanhã boa parte do centro de Jaú já estará reaberto, principalmente na Major Prado. Já estamos na segunda etapa da liberação depois que a platibanda do Hotel Jaú resolveu cair e prejudicar todo o funcionamento do comércio, como também precisou, estamos no sexto dia, já entrando amanhã completa uma semana que a platibanda do hotel caiu e causou todo o transtorno que a gente vem acompanhando ao longo desses seis dias. Volto a dizer, amanhã é uma semana. Boa notícia para todo mundo. Parte das ruas, tanto da Maral Gurgel quanto da Major Prado já haviam sido liberadas durante a semana e conforme combinado e previsto pela Secretaria de Mobilidade Urbana, Habitação, Planejamento Urbanístico e projetos da cidade, amanhã boa parte da Major Prado já estará liberada. Para entender melhor o que vai estar funcionando e o mais importante, já pedindo, presigie o comércio do centro de Jaú, vá à região central de Jaú, estacione nas redondezas, vá até a sua loja preferida e não deixe as crianças pular os gradis. Márcio de Almeida, secretário da Mobilidade Urbana, fala com a gente a respeito dessa liberação. Oi, Márcio. Prefeitura Municipal de Jaú está aqui na área central, Major Prado com a Maral Gurgel, para trazer mais informações para toda a população jaunense. Nós conseguimos, numa reunião que tivemos hoje pela manhã, Defesa Civil, Secretaria da Mobilidade Urbana, Secretaria de Projeto e Urbanismo, num consenso de liberar mais alguns comércios para que possa dar atendimento ao público. A gente ainda continua com o Guindáster trabalhando aqui na Major Prado, ainda vai ter uma área restrita, A gente vem acompanhando cedo, passamos de manhã por aqui, ao meio-dia e à tarde, para o quanto antes liberar, na sua totalidade, a Major Prado. Nós já estamos em contato com a CPFL, a Companhia de Energia aqui do nosso município, que já está monitorando para o quanto antes o Guindastre ser removido da rua Major Prado, eles já vão vir fazer a troca do transformador, fazer a ligação da rede primária, da rede secundária, juntamente com o pessoal da internet, que também vai fazer o cabeamento. Então a gente quer pedir a paciência de vocês, ainda está uma parte sendo retirada a limpeza do edifício, a gente está liberando mais alguns comércios para que possa dar atendimento ao público. Já foi comunicado na manhã de hoje também o SimComércio, é dessa forma que a Prefeitura trabalha. Nós temos pressa em retomar o comércio na sua totalidade, mas porém a gente quer voltar à normalidade com segurança para todos aqueles que trafegam aqui e para aqueles que trabalham aqui. A Major Prado e a Maral Gurgel, ela ainda não está tendo tráfego de veículos, está liberado para pedestre. Então se você vir fazer o comércio aqui, utilize o transporte coletivo do nosso município, evite essa área central. A gente tem a ciência que nos horários de pico está sobrecarregando o trânsito. Quero mais uma vez pedir a paciência e a prudência de todos aqueles que trafegam aqui na área central, seja de veículo, de motocicleta e também transeúteis, principalmente com as suas crianças. Quando for vir bem na área central, o guindaste, o pessoal está trabalhando, redobrar as atenções. Jóia! Muito obrigado ao Márcio. Então essa é a boa notícia, gente. Aos poucos tudo vai dando certo. Como a gente disse, é trabalho de formiguinha, porque todo cuidado é pouco para preservar vidas, para preservar imóveis, para preservar tudo que pode ser preservado. Mas a partir dessa sexta-feira, você de Jaú, da região, pode vir para o centro da cidade que já estava funcionando, com algumas interdições, mas boa parte já liberada a partir desta sexta-feira, dia 28. Então, prestigie mais do que nunca o comércio da Major Prado, o comércio da Amaral Gurgel, que precisa tanto, depois da pandemia, depois das crises econômicas, mais esse período fechado. Não está fácil para ninguém, a gente sabe, mas contamos todos com o apoio de todos. Afinal de contas, a gente precisa fazer a economia girar. Parabéns para a empresa contratada pela seguradora do Hotel Jaú, que está fazendo as obras de uma maneira rápida, dentro do possível. E boa sorte para os comerciantes que retomam as atividades amanhã. Lembrando que já ali, da Milene Monteiro para cima estava liberado, do Chaveiro para baixo estava liberado, do Tigucel para frente, na Amaral Gurgel, ali estava liberado, da Tabacaria para trás, na Amaral estava liberado. E agora, esse espaço aumenta. Poucos serão os lugares que terão ainda o acesso restrito, como disse o Márcio de Almeida. E a gente reforça aqui o pedido. Vá ao centro e não deixe as crianças passarem dos gradis. Do mais, é só aproveitar, porque Jaú tem muita coisa boa para oferecer também no centro da cidade. Fique sempre bem informado por aqui. Boa noite, a gente se fala.